Primeiro você faz o que? Encaixa no braço E agora você Tá muito calor Não, eu já tô ficando um puto, já Ih, gravando, cagu Bora, cagu, bora, cagu Olha só pra você Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer Olha o pão que ela me trouxe Olha o pão Quai, seu app de vídeos curtos Olha o pão que ela me trouxe Olha o pão que ela me trouxe